Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da oitava caixa surpresa da Nerd ao Cubo com produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. E vamos conferir a experiência fantástica de abrir essa caixa surpresa com esses produtos maravilhosos. Chegou aqui em bolsão a oitava caixa da Nerd ao Cubo, mais uma edição que eu estava ansioso para chegar e conferir os itens Darks. E é claro porque são produtos oficiais e de qualidade da melhor franquia de fantasia do mundo. Só lembrando que o tema dessa oitava edição eu já havia revelado que seria Mordor. Eu acredito que todo mundo já sabe como funciona essa assinatura da Nerd ao Cubo, mas se é a primeira vez que você está vendo um unboxing dessa coleção, resumidamente você receberá em sua casa uma caixa bimestralmente com itens oficiais de O Senhor dos Anéis. São produtos para vestir no dia a dia, colecionar ou decorar as nossas casas. E assim, as assinaturas são limitadas e exclusivas. Não tem como adquirir as edições anteriores. Por isso tem que assinar o quanto antes para começar a receber a partir da próxima edição. Se você ainda tem alguma dúvida, você vai sacar como funciona durante esse unboxing. E fique até o final do vídeo porque eu vou falar o tema da próxima edição. E sem mais demora, vamos ao unboxing. E vamos a mais uma surpresa preciosa. O seu cubo chegou! É uma ótima notícia quando a gente recebe, né, esse cubo aqui, dessas edições maravilhosas. Olha só! Deixa eu pegar de cabeça para baixo. Mais uma Roma aqui para vocês. Aquela caixa maravilhosa que vocês já conhecem. Ah, legal! Vem a revista aqui. Já já a gente vê a revista spoiler, né? Vou colocar aqui de lado. Já vamos começar com esse item aqui. Ficou muito legal. Vamos abrir uma placa metálica. Vocês podem ver aqui, ó. Pouco sombria, né? Olha só, vou colocar aqui de lado para vocês verem. E também mostrar assim. Vamos ver se eu consigo enquadrar a torre de Baradour. A torre sombria, né? De Sauron. As inscrições aqui. Com um pouco preto e branco para dar destaque ao olho aqui. E também ao título dessa franquia maravilhosa. Se eu não me engano, essa daqui é a terceira plaquinha metálica, né? Então, das oito edições, deram três plaquinhas dessas. Dá para montar algo bem legal aí na sua casa, né? No caso, nas nossas casas. Dá para colocar em lugares bem legais aí. Fazer uma decoração bem temática. E o próximo item. Vamos para a camiseta, né? Que também, olha. Ficou linda. Deixa eu pegar aqui a abertura dela. Acho que é aqui mesmo. Olha só. Que camiseta maravilhosa, hein? Vamos ver aqui. Tem o Sauron aqui com um anel. A torre de fundo com as inscrições. E... Olha, deixa eu abrir primeiro aqui. Depois a gente vai à frase. Olha só essa frase. Essa é aquela frase que o Olhão, né? Fala para o Frodo ali quando ele usa um anel. Dá para a gente escutar. Que ele fala, ah, você não pode se esconder de mim. Eu vejo você. E acho que a tradução literal aqui seria... Não há vida depois de mim. Apenas morte. Mas ficou muito legal essa camiseta. Curti demais. Essa camiseta, eles acertaram todas até agora, né? Todas maravilhosas. Vou colocar aqui de lado também. Vamos para esse terceiro item. Um squeeze. Olha só. Também aqui com o elmo do Sauron, né? Que é a máscara dele. E as inscrições em volta também. Tem um olho aqui. Muito bom. Está aqui a licença, né? Ficou muito legal. Parte de cima aqui para vocês verem. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui também. Olha só. Então, é... Fica alumínio, né? Esse material aqui, ó. Vocês podem ver. De alumínio. Não é plástico, tá, galera? Então, não é um squeeze de plástico. Acredito que de alumínio. Olha só. Bem legal. De qualidade mesmo. Vamos para o próximo item. E esse item eu estou curioso. Porque eu não estava botando muita fé, não, viu? Confesso que já tem um tempo que a Nerd é o Cubo queria lançar um cubos, né? Eles chamam de cubos. Esses bonequinhos deles, que lembram bastante o Funko Pop, né? Mas vamos ver como que ficou. Porque esse do Frodo aqui, ó. Está aqui, Frodo Baggins, né? Esse do Frodo parece que está muito bonito. Eu vou tentar abrir aqui. Vendo só a própria caixinha. Olha que legal. Até o fundinho eles capricham. Ó, proteção. Uau, curtível. Ele mexe aqui a cabeça. Ficou muito legal. O material aqui meio emborrachado. Olha a capa aqui, élfica. Tem aqui o desenho do um anel, a roupa dele. E acredito que esses sejam os pelos nos pés, né? Do Frodo. E eu acho que ficou muito legal. Na minha opinião, eu já vi vários cubos desses de outras edições, outros personagens. Eu acho que esse é o melhor, né? Querendo puxar a sardinha, não. Eu sei que eu sempre puxo a sardinha para o Senhor dos Anéis, né? Todos os Anéis é bom, né? Mas realmente, né? Eu acho que esse foi o mais bonitinho que eu vi até agora, né? Claro que eu não vi todos os que eles lançaram. Foram, acho que centenas já, né? São tantas caixas, né? Que eles lançam. Mas dos que eu vi, esse tá muito bonito. Vale a pena mesmo. Estou impressionado e superou mesmo as expectativas desse cubos. Vamos, finalmente, à revista aqui. O seu guia geek, né? Spoiler. Aqui, tem sempre aqui, né? Algumas pessoas que postaram, né? Com os itens. Bem legal. Para quem curte aí, ó. Esse anime. Tem até o FAQ aqui da Nerd ao Cubo. O pôster aqui, acredito que seja, do Transformers, né? O Optimus Prime. Quem é o Dr. Manhattan? Receita ao Cubo, dessa vez, é o Mac & Bytee's. Olha só. É tipo o Mac & Tease, né? Por dentro da Nerd ao Cubo. Calendário de lançamentos. Olha que legal aqui. Esse daqui é de... Dos filmes, né? Que bacana. Agora que eu percebi. Dezembro e janeiro, né? Olha aqui, ó. Um dos meus animes favoritos agora no live action. Yuyu Hakusho. E aqui tem um spoiler ao Cubo, que é o Cubo padrão, né? A caixa padrão aqui. Então, veio aqui o Cubos do Superman clássico, né? Olha que legal. Chaveiro. Tem aqui a placa metálica, a camiseta. E aqui, essa edição do Sr. Dezenéis ao Cubo. Uma nova forma de ter produtos exclusivos. E os Star Wars aqui também tem pesquisa de satisfação. E é isso. E também tem essa nova edição, né? Essa nova franquia aqui, que a Nerd ao Cubo está fazendo. De Harry Potter. Parece que já está bombando, viu? Então, são muitas opções, viu, galera? E eu curti demais esse Frodinho aqui. Mais uma edição impressionante, meus queridos amigos. Os produtos estão lindos e com material de qualidade. Tivemos quatro itens fantásticos nessa edição. E a coleção está crescendo. E como a maioria já sabe, a Nerd ao Cubo é parceira oficial do canal O Bolseiro. Então, se você assinar pelo link do Bolseiro, dá uma moral para o canal. E também você pode garantir R$30,00 de desconto no primeiro cubo com o cupom O Bolseiro. Quem não assinou ainda, não perca as próximas edições de O Senhor dos Anéis ao Cubo. Eu já deixei um link na descrição para você assinar o clube e começar a receber os cubos a partir da oitava edição. Mas corre, senão não vai dar tempo. E para quem chegou até aqui, o tema da próxima edição será Rohan. Teremos mais itens surpreendentes dessa vez da Terra dos Senhores dos Cavalos. Não se esqueça de usar o cupom O Bolseiro. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E a metade do que gostaria de se inscreverem no canal.